Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só, velando está Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos Em suas mãos, segurando estará Glória a Deus! Estamos aqui pelo canal 10 de televisão Com a nossa programação Que é o programa Escalando Montanhas E nesse dezembro Deus tem nos dado uma palavra a respeito do Natal Do nascimento de Jesus Aliás, Jesus é o centro de todo o universo Jesus é o centro de todo o universo Todas as coisas foram feitas por intermédio dele Sem ele nada do que foi feito se fez E hoje eu quero ler Mateus 2, 13 a 15 Então eu queria que você seguisse comigo essa leitura É o Mateus 2, 13 a 15 Fuga para o Egito Tendo eles partido Eis que apareceu um anjo do Senhor, a José Em sonho e disse Dispõe-te Toma o menino e sua mãe Foge para o Egito E permanece lá até que eu te avise Porque Herodes há de procurar o menino para o matar Dispondo-se ele Tomou de noite o menino e sua mãe E partiu para o Egito E lá ficou até a morte de Herodes Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor Por intermédio do profeta Do Egito chamei o meu filho Daí nós lemos Que Herodes estava perseguindo já Jesus Jesus era uma criancinha Uma criancinha de colo Já era perseguido por Herodes Eu vou ler o texto Quero que você siga Eu vou pedir o Léo para colocar também no vídeo O texto que mostra Os primeiros mártires do cristianismo Que é os textos seguintes Que é Mateus 2, 16 a 18 Diz assim Vendo-se iludido pelos magos Enfureceu-se Herodes grandemente E mandou matar todos os meninos de Belém E de todos os seus arredores De dois anos para baixo Conforme o tempo do qual Com precisão se informara dos magos Então se cumpriu o que fora dito Por intermédio do profeta Jeremias Ouviu-se um clamor em Ramá Pranto, choro e grande lamento Era Raquel chorando por seus filhos Inconsolável Porque não mais existem Está aí A razão pela qual O anjo que veio em sonhos a José Diz José Tome a Maria Tome Jesus Leve os dois para o Egito Porque o Herodes está uma fera Herodes está bravo Herodes quer Quer acabar com a criança Quer matar o rei dos judeus O rei dos reis Também E Herodes de fato Mandou matar todas as crianças Mais ou menos de dois anos Para baixo Foi uma matança Mataram dezenas Ele matou dezenas de crianças De Belém Dos arredores Para saber Meninos Não matava meninas Meninos Crianças Menino de dois anos Menino de um ano Os primeiros mártires As primeiras pessoas Que morreram Por Jesus Hoje Eles não matam Assim como Herodes matou Hoje estão matando Nas escolas Com Essa coisa de gênero Essa coisa Estão matando Os meninos Principalmente Matando Com palavras Com leis Tem muitas maneiras De matar Herodes era mais brutão Herodes matava lá na Na espada mesmo Né? Então vamos voltar Para o nosso texto Que é Versículos 13 a 15 A fuga para o Egito Eu lendo Isso aqui Me vem à mente Queridos Uma palavra Que eu quero Comunicar com você Eu gostaria De passar Para você Isso que Deus Me põe no coração É a paternidade De José A paternidade De José Não só a paternidade Mas eu queria Destacar mais Essa questão Da paternidade De José Porque também Uma coisa Que José Foi aqui É um maridão Cuidava Da sua esposa Às vezes Se fala demais De Maria E fala Muito pouco De José Mas José Tinha uma paternidade Espetacular O anjo disse José Pegue o menino Vá para o Egito Ah Ele madrugou Na mesma hora Vamos para o Egito Livrando Seu filho Da Perseguição Do Herodes O anjo explicou O que estava acontecendo E ele Pai Pai que é pai Vai livrar O filho Do mal Mas ele também Era maridão Porque ele cuidou Da Maria Quem foi a pé Foi José Não foi Maria Quem foi a pé Foi José Não foi Jesus Ele ia puxando Burrinho lá Mas Os dois A esposa E o filho Estavam montados No burrinho José Tinha uma paternidade Espetacular Jesus aprendeu com ele O ofício De carpinteiro Aprendeu com o pai O pai passava Para o filho O seu ofício José Aprendeu com o pai Ele era carpinteiro Filho do carpinteiro Ele era o carpinteiro Ele aprendeu com o pai O seu pai O ensinou Todas as coisas E a sua mãe Ensinou as coisas Que deveria Eram pais Pais que cuidavam Dos filhos Não terceirizou José não terceirizou A educação Do seu filho Não Ele não terceirizou Ele fez Muito interessante Paternidade Aliás O que falta O que falta Parece que o povo Não conhece A história de José Tudo que nós vimos Aqui sobre José No capítulo 1 Do versículo 18 Em diante A maneira como José Trata A sua mulher grávida A maneira como José Trata Diante do anjo Quando o anjo Fala para ele No capítulo 2 Aí já começa a falar Coisas mais Coisas maiores José Pegando sua família E levando para o Egito Ele não sabia Mas ele estava cumprindo A profecia de Oséias Do Egito Chamei O meu filho Sabe Nós estamos aí Em dezembro Mês do Natal É preciso conhecer Um pouco melhor A história de Jesus Porque Esse Jesus do Natal Hoje Aqui No Ocidente Toda a Europa As Américas Esse Jesus Desse Natal Não passa De peito de frango Panetone Gente Eu não sou contra Pode comer peito De peru Peito de peru Pode comer peito de peru Pode comer panetone Pode comer as frutas Da época Inclusive as frutas Da época Lá na Europa Que é gelado Estados Unidos também Nova Iorque É gelado Tem problema Não estou falando contra Estou dizendo Que o Natal Não passa de comer lança Pelo amor de Deus Está falando De algo Tão extraordinário Tão eterno Não é A palavra fantástico Não representa nada Diante disso Eu nem sei Que palavra usar Maravilhosa Graça Quem sabe Poderia ser usada Como aquela música Americana Que É difícil colocar Em português Mas Em inglês Ela é muito É mais profunda Maravilhosa Graça Tremendo demais A graça Do nascimento De Jesus Em dezembro Nós comemoramos O Natal Não importa Se isso foi Em abril Em maio Isso Ninguém consegue Discernir Fica 25 de dezembro Mesmo Tudo bem Tudo bem Não importa Porque não estou Estou comemorando O 25 de dezembro Estou comemorando O nascimento Do meu salvador O seu salvador Aquele que veio Nos resgatar Do império Das trevas Então versículo 13 Porque Herodes Há de procurar O menino Para o matar É que Desde o nascimento Tinha gente Querendo matar Jesus Eu Eu não duvido Se Ainda no ventre Materno Ou na época Que Maria Estava grávida Se o diabo Não tentou Matar Jesus Você sabia Que Na gravidez De Maria Ela teve Que viajar Para fazer O recenseamento Lá em Lucas Narra bem Essa Essa viagem Ela estava grávida A cavalo Fazer uma viagem Para fazer Um recenseamento Tinha que ir Você não acha Que O diabo Trabalhou Lá nas Entrelinhas Lá no No congresso Lá no congresso Do império Romano Para que Ficasse Daquela data Justamente Para pegar Jesus E matá-lo Agora Vem Herodes Que quer matá-lo E ele vai Para o Egito O Egito Era um país Que tinha Escravizado Israel Agora Deus manda Jesus Ir para o Egito Vai para o Egito Onde o meu povo Viveu 430 anos E depois Eu te trago Para essa terra Novamente Sabe É muita Coisa Maravilhosa Que Deus Tem feito É muita Coisa Maravilhosa Que Deus Tem feito E nós Miseráveis Pobres Pequenos Às vezes Damos Cada Ideia E tentamos Desmentir As coisas Oh meu querido Eu quero te dizer Eu quero te dizer O Espírito Santo Está me mandando Te dizer Uma palavra Creia Enquanto Você pode Essa é a palavra Que ele diz Porque chegará Um tempo Que algumas pessoas Desejarão Poder Crer Mas será Tarde demais Certo Assim fica Nossa palavra Hoje Sobre O Natal O A paternidade De José Ao levar Jesus Para o Egito Para que ele não Fosse assassinado Fugir Não é feio Tolo É enfrentar Um absurdo É tolo Você está sem nada Na mão Você vai enfrentar Um leão Você é tolice Fugir do leão Oh Fugir do jacaré Oh Você está sabendo Que o avião Vai pegar fogo Lá em cima Você entra no avião Não entro Não entro Não vou Não vou O avião vai explodir Eu estou sabendo Fugiu Para o Egito Ficou livre O rei morreu Jesus Voltou Porque a morte dele Teria que acontecer depois Não nesse momento Está certo Então que Deus Os abençoe Vamos fazer uma oração Pai Obrigado Porque o Senhor De uma maneira Poderosa Única Uma maneira Transcendente De uma maneira Inexplicável Tu enviaste o teu filho Que se tornou Homem E viveu entre nós Cheio do Espírito Santo Cheio de graça Salvador Aquele que morreu Em nosso lugar Um homem pendurado Na cruz Cuja vida Foi dada Em lugar Do pecador Arrependido Obrigado Meu Deus Te dou graças Em nome De Jesus Amém Amém Você assistiu aqui No seu canal 10 Nossa programação religiosa Amanhã Estaremos de volta No mesmo horário Muito obrigado Pela sua audiência Pois o Deus Da montanha É o mesmo Do vale Não deixa Só Felando Está Nas tristezas Nas lutas Nos piores Momentos Em suas mãos Segurando Estará Meu amigo Que se acha No vai